O serviço prestado pela empresa Vox Populi, subcontratada por meio dos processos 104.855-04 e 114.704-2004, para realização de pesquisa mensal de opinião pública, foram inseridas perguntas que refogem a instituição da Câmara, como, aspas subsidiária, acreditam que o José de Seu tem culpa no cartório, no caso Valdomiro Diniz, ou não? Bom, evidencia-se, assim, que além do volume de subcontratações, foram pagos serviços não relacionados ao objeto do contrato e ainda houve pagamento a maior dos serviços de terceiros, também elevando os honorários da agência SMP e B.